Chechel é campeão goiano de Karatê. Em 29 anos de esporte, acumula muitos títulos. É medalha que não acaba mais. Já foi campeão da Copa Libertadores, Copa Brasil. Em 2013, foi técnico da seleção brasileira na Itália. Hoje, além de disputar, o sensei forma campeões em uma academia na periferia de Trindade. Eu tinha um sonho de quando me tornasse faixa preta, abrir um projeto e ajudar outras crianças, e outros adolescentes que não teriam condições de estar custeando a mensalidade. Então, por isso, eu criei o projeto Educando Através do Esporte. O Isley tem 12 anos e é bicampeão brasileiro de Karatê. A última competição foi no ano passado, no Rio de Janeiro. Ele começou a treinar desde cedo com o sensei. Eu tinha 5 anos, quando meu avô chegou para ajudar no projeto da academia, e foi incentivar a gente a treinar. Ajuda em casa, não só para ter disciplina, respeito, os pais, que é bom. Kimonos na mala, porque os atletas têm um novo desafio. O Pan-Americano 2018, que acontece agora em julho, em João Pessoa, na Paraíba. São mais de 20 estados brasileiros e 12 países competindo. Tudo pronto já, sensei? Tudo pronto. Passagem na mão, mais esse desafio. João Pessoa, na Paraíba, conquistar lá uma medalha e a classificação para o Mundial, que vai ser realizada no ano que vem, em Fortaleza, no Ceará. Representar a Amarelinha. É representar a Amarelinha, né? Dar o orgulho para o nosso país, que está precisando. O esporte traz bastante alegria para o povo brasileiro. Os karatekas precisam ficar entre os três melhores nas disputas do Pan-Americano para se classificarem para o Mundial. Os treinos são duros, mais de sete horas por dia. É muitas noites sem dormir, caso pano, sem a idade a mil. Quanto mais perto vai chegar o campeonato, a gente mais vai se esforçar, né? Porque a gente vai lá para ganhar, né? A gente está treinando em torno de sete horas por dia. Aí de manhã a gente faz o katar, que é uma luta imaginária, vamos dizer. Nós fazemos uma parte de musculação e à tarde a gente treina mais técnica de luta. Aqui nós começamos das quatro horas e treina até as nove da noite. Kaique tem 14 anos e esta é a primeira vez que ele vai competir fora do estado. Ele não esconde ansiedade. Estou muito. Por quê? Porque assim, eu não tive, assim, quando eu era mais pequeno, não tive condições de ir para o campeonato de fora. E agora eu estou tendo uma grande oportunidade de ir. É o primeiro que você está indo? É, é para fora. É o primeiro. Bicampeano pan-americano, Milene vai ficar fora desta vez porque não tem patrocínio e não conseguiu pagar os custos da viagem. A jovem treina com o Shechel desde os três anos de idade e o karatê mudou a sua vida. Eu ficava muito na rua e ele viu o tanto que eu ficava na rua, né? Aí me tirou, é, isso, me tirou da rua para vir fazer karatê. Poderia estar assim, estar na rua, usar drogas, usar treino. Aí agora eu estou aqui, né? E o próximo, você pretende ir? Os próximos campeonatos? Nossa, eu treinando muito para ir nesses outros que vai ter agora em agosto. Por aí. E aí 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 E aí